Os caras tão aqui ó, tão close, tão close Tá nessa pedra aqui meu boy Os caras tão close aqui Tá aqui já matei, eu dei outra Tá na árvore aqui atrás ó Ali onde eu marquei guys Tem um na granada, tem um avançando pela direita Tá vindo, tá vindo, tá vindo por aqui ó Tem um aqui, tem um aqui, tem um na direita close Me deitou, me deitou, me deitou Não Tizzil, pode fazer a play Tá rushando Tem que ter um Ah o outro dele nas costas Tem que ter um É, o cara tá lá no meio do lodo Consegue jogar um jogo aqui? Consigo Você tá com pistola de smoke Joga a pistola de smoke nele Pinei Se você jogar mais um smoke, você levanta o copo em cima e o cara vem Vou morrer pro sniper Ele tá aqui mesmo, na pedra Pra cima da pedra Pra cima da pedra Tá na esquerda da pedra Na esquerda da pedra Eu morri pro cara de me vencer É, o cara de lado ali É muito cara Não, tava É, porque ali é